direto da bicho mania hoje vamos falar de estética de novo eu estou aqui com a Silvana que é responsável pela parte estética da clínica e hoje nós vamos falar de um item super importante que é a escovação a escovação agora no inverno principalmente né é muito importante não seja o ano inteiro mas no inverno as pessoas já não tosam tanto cachorro já bota uma roupinha né e a roupa cria nozinho cria nozinho então é importante a gente pelo menos uma vez uma semana tirar a roupinha né e fazer uma escovação ó a gente essa aqui é a teteira que já esteve aqui no programa ela é a nossa modelo olha aqui o que é essa barriga olha a importância da escovação daí a gente tem dois tipos de escovas ó que é uma rasqueadeira que essa aqui é mais para quando o cachorrinho já tá com um nozinho não tem tanto essa aqui ajuda bastante a tirar os nós ó e ela não machuca a pele tá gente ó e dica gente não procura comprar essas escovas fazer em casa porque a gente pode machucar eles né essa daqui é uma ótima de ter em casa tá fazendo de manutenção ó que ela é uma escova de pinos ela é macia essa é melhor pra ter em casa do que essa é melhor pra ter em casa do que essa que ela faz uma escova de manutenção ó tu pega o cachorrinho e faz a escovação em casa passa em todo ele até até com uma sozinha mais baixinha justamente porque eu boto bastante roupa nela olha ai já tô bem mais baixinha em cima mas mas ela é gordinha ela é ela é a coisa séria te entregou né filha olha aqui que coisa mais linda fazer uma escovaçãozinha né o cachorrinho tira a roupinha escova bota de volta e pra quem dá o banho toda semana e ele escovado toda semana na peste precisa escovar em casa eu vou fazer uma escovação de manutenção porque como vai ficar de roupa acaba dando mais nó claro se é no verão a pessoa não bota roupa acaba não dando tanto nozinho mas no inverno sim é bom fazer tirar a roupinha e aquela magaminha que tem ali ela é pra que pra tosse higiênica pra tosse higiênica que é fundamental também né isso que a gente tava falando da tosse higiênica tanto da barriguinha bundinha essas partezinhas que são as tosas mais de higiene quanto que a gente tava falando das patinhas né claro que é o importante a gente manter as patinhas sempre bem tosadinha a pai é feito com a maquina com a maquininha é feito com a maquininha e é raspadinha assim bem rente ao pézinho que é pra ficar com as almofadinhas ó bem encostadinhas no chão sem pelo pra ele não escorregar tanto no piso como né opa aqui ó gente fica lindo igual a terteza olha aqui isso aqui é um presente essa cachorrinha Silvana eu quero te parabenizar assim ó pelo carinho que tu tem com eles o cuidado a Silvana que cuida dos meus aqui toda semana e ela é tão carinhosa tão carinhosa que eles querem vir pra cá e eu acho que quando eles dão esse sinal de querer ir pra perto que eles são bem tratados sim a gente também adora receber eles né porque a gente escolhe trabalhar com bichos pro que gosta né então eles são todos muito bem recebidos eu também sou muito cachorreira muito cachorros em casa não tenho só ela né o vento ama ela gente de paixão o vento vai com a Brenda minha orelha Silvana então é isso gente nós queremos convidá-los então pra vir conhecer aqui a Bicho Mania a Bicho Mania é claro que a Bicho Mania além da parte estética tem toda a parte de saúde com profissionais super qualificados super especializados e ela tá prontinha aqui esperando por vocês é uma clínica que tem plantão 24 horas isso é um diferencial sim com certeza é muito importante a Bicho Mania é um que nos deixa na mão né e eu quando conheci a Bicho Mania eu conheci no plantão porque era um feriado de carnaval e eu precisei e nunca mais saí daqui a Bicho Mania fica na Dom Pedro II quase esquina com a Cristóvão Colombo tem estacionamento e como eu falei tem plantão 24 horas a Bicho Mania é um feriado de carnaval e eu conheci 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 um feriado de carnaval e eu conhe